Certa letra D, 5 filmes. Além de aparecer em Capitão América Guerra Civil, ele também já teve dois filmes solos e participou de Vingadores Guerra e Grita e Vingadores Ultimato. E aí, preparado para mais um encontro com um herói? Então já sabe, não deixe de conferir Homem-Aranha Sem Volta para Casa nos cinemas. Já vou até marcar como Quero Ver lá, Alfred, para incluir esse filmão na minha lista de desejos. Esse foi mais um conteúdo Food Channel. Food Channel. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo Ernesto e hoje eu trouxe para você alguns truques de cinema. Apesar de a gente amar os heróis e aquela galera distemida no mundo do cinema, a gente sabe que eles contam com forcimentos e efeitos especiais. Um dos usos mais comuns é o chroma key, que é uma tela verde ou azul extremamente bem iluminada, e depois é possível substituir o fundo. E o uso se popularizou tanto que a gente consegue usar para versões mais significadas em casa ou em casa. Eu tenho certeza que você já usou. Mas alguns outros efeitos não contam necessariamente com essa distribuição total. Foi o caso do filme Caça Fantasmas dos anos 80. Nesse caso, os fantasmas foram filmados no fundo preto e depois inseridos na gravação. E eles ficavam meio translústicos, o que era perfeito na proposta da época. Mas a técnica devolveram bastante, e os fantasmas estão cada vez mais realistas do cinema. Se você não assistiu o filme dos anos 80, mas adora uma história de fantasma, você não pode deixar de assistir dos flancers mais além. O cinema traz toda a nostalgia da história que deu origem com o filme dos anos 80. Tchau, tchau, e depois eu volto com mais alguns truques de cinema.